Atualmente, aqui no mundo de heróis, eu estou ficando cada vez mais forte Até porque eu já tenho essa armadura aqui do Flash, que é o homem mais rápido do mundo E atrás de mim eu tenho alguns heróis, tipo o Perry, o Homem Torrinco E também a Trajetória, que é outra velocista Mas hoje eu tenho o objetivo de fazer o melhor herói de todos Que no caso é o Homem-Aranha Sim, galera, eu amo o Homem-Aranha E hoje eu quero estar fazendo o Homem-Aranha e testando os poderes dele Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu fiquei muito tempo minerando E juntei esse baú aqui, galera E ao total eu fiquei com 74 de XP Talvez isso seja o suficiente pra eu estar fazendo o Homem-Aranha Então vamos ver como se faz o melhor herói de todos Tá, vou vir aqui e vou escrever Spider E aqui tem diversos Homem-Aranha Mas o Homem-Aranha que eu quero fazer é esse daqui, o Spider-Man Até porque ele pode estar evoluindo pro Venom Que é uma coisa bem interessante E a primeira coisa que eu tenho que fazer é liberar o grupo 3 E ir liberando algumas coisinhas Eu vou tentar começar daqui dos piores Tô liberando aqui os Rangie E meu Deus, galera O meu XP não vai dar Ai, que tristeza Não deu o meu XP Até porque tá faltando 10, 20, 35 de XP Ou seja, eu preciso pegar mais 30 de XP E pra conseguir esse XP, o que eu fui fazer é bem óbvio Que é a parte mais chata do Minecraft Que no caso, a parte mais chata do Minecraft é minerar Mas infelizmente é o necessário pra eu conseguir XP E eu sabia que desse jeito ia estar conseguindo muito XP Prontinho, rapaziada Acho que isso daqui foi o suficiente Sem esquentar nenhum minério Eu já tô com 10 de XP Ou seja, falta apenas 25 E esses 25 eu vou conseguir só colocando algumas coisas pra esquentar aqui Cara, pode pegar Eu tô colocando aqui no baú, mano Nem tô usando Eu só quero liberar espaço do meu INV mesmo Ai, eu queria comprar alguns tutridio, né? Só que meus diamantes estavam na fornalhazinha Você pegou? Tá aqui no baú, cara Para de chorar, velho Agora é meu XP, né, cara? Mano, você quer tutridio? Eu quero Tá, calma aí, então Vai Tá, 10 tutridio aí que tá pago, mano Ah, ah, é... Meu Deus, mano Você tá me comprando? Cara, vai comprando Você tá na minha casa e ainda quer exigir alguma coisa? Ué, você tem que pagar aluguel pra mim Mano, eu não tenho essa de pagar aluguel Tipo, essa daqui é a minha casa, cara Não, é a minha casa Ah, não, sai fora Vai, eu vou continuar aqui pegando meu XP, velho Não vou perder meu tempo com você, não Porque hoje eu vou fazer o melhor herói de todos, Gabs Tá, vamos ver se eu vou conseguir esse XP, galera 31, 32, vamos guardar tudo Ai, eu tô ficando nervoso, galera Mas eu acho que eu já vou conseguir esse XP Prontinho, galera Vou conseguir 35 de XP Olha que coisa boa, mano Nossa, será que vai dar mesmo? Ó, liberei Espero que minha conta não tenha falhada Liberei E consegui Nossa, consegui fazer o Homem-Aranha, cara Achei que não ia dar certo Tá, isso daqui realmente me deixou muito feliz Só que alguém roubou meu pendrive, mano Ah, cara, isso daqui é tirar só com a minha cara, mano Porque a pessoa vem aqui e rouba meu pendrive Vamos ver como se faz aqui o pendrive, que eu nem lembro Falta titânio Ah, é só titânio, redstone e ferro Eu tenho tudo Ó, titânio, redstone e ferro E agora é só eu fazer um pendrive aqui Pronto, pendrive tá feito E agora com esse pendrive Eu venho aqui nessa minha máquina E posso tá pegando o Homem-Aranha E agora que eu já tenho o Homem-Aranha no meu pendrive Eu vou ter que colocar o Homem-Aranha aqui na minha fábrica de heróis E vamos ver o quanto ele custa Uh, ele custa apenas 46 do Trídeo, galera E eu já tenho aqui mais de um pack de do Trídeo A única coisa que tá faltando pra eu fazer é esse switchcore E o switchcore é bem fácil craft Bom, galera, eu acho que eu já consigo tá fazendo switchcore Porque se eu não me engano ele é desse jeito aqui Vamos ver Uh, fiz certo, boa Eu coloco o switchcore aqui Que no caso é o coração do herói E coloco os 46 do Trídeo E só vim aqui E agora desse jeito o meu Homem-Aranha está sendo feito E olha só que armadura linda Mentira, mano A minha armadura do Homem-Aranha já tá feita E agora eu só vim aqui Vou guardar a minha armadura do Flash E vou pegar a do Homem-Aranha Agora finalmente eu virei o meu herói favorito Vamos tá testando os poderes do Miranha Tá, eu sei que o R Eu escolho os lançadores de teia Que no caso tem essa daqui Tem a ricochete Que a teia bate e fica ricocheteando Olha aí, ó E tem essa daqui que prende Olha lá a formiguinha presa Que coisa bizarra, mano E também tem essa daqui que é de impacto, ó Calma aí E aí, formiga, não foge não, cara Toma Olha isso Ô, calma aí Eu acho que o meu Homem-Aranha Nossa, que da hora, cara O meu Homem-Aranha tem uma asa delta, mano Que chave, velho Olha isso, ó É uma asa delta feita de teia Nossa Isso aqui é muito massa Tá, e eu sei que aqui Se eu segurar o V Eu fico com o modo Que as teias grudas, ó, galera Ó, rapaziada, ó Ó, segurei aqui o V E a teia tá grudando, ó Eu venho aqui, ó E faço aqui E vou soltando a teia, tá ligado? Isso aqui é muito da hora E, ó Eu vou tentar fazer aqui até, ó Ó o mortalzinho do Homem-Aranha Uou Nossa, que da hora, mano Tipo, eu ainda não sei controlar tão bem Mas, ó, eu tô até aprendendo a fazer uns mortais O Homem-Aranha também escala paredes Isso aqui não é segredo pra ninguém E com o X, galera Eu solto essa teia de impacto, ó Que me ajuda Ai, a me locomover, mano Boa Ó esse pulão que ele dá Nossa Isso é muito da hora Se eu ficar usando essa teia aqui, ó E pulando Vai aumentando muito o meu impacto Vamos lá E... Uh... O meu Homem-Aranha tá feito Mas ainda não sai do vídeo Porque eu vou lutar contra o super vilão Que é bem poderoso e famoso Até porque eu tenho esse livrinho aqui Que me dá um objetivo secreto Crazy 1007 O mundo está com problemas E precisa de você Tem um vilão muito poderoso Que você vai amar lutar contra ele Então faça o Homem-Aranha E lute com ele no spawn Sim, galera O meu objetivo secreto É derrotar um vilão Mas pelo que eu tô vendo Tá surgindo umas coisas bem estranhas por aqui Eu acho bom investigar Pelo que eu tô vendo Isso daqui é uma casa, galera Oxi Bem parecida com a minha Ó, tem alguns minérios Uma fornalha Mas não tem nada de tão interessante E ali na frente Eu tô vendo duas pessoas Cara, eu vou tentar tirar Alguma informação com eles Meu amigo O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Homem-Aranha Tá ouvindo ou a máscara tá tampando seu ouvido? É, eu tô ouvindo, cara O que que tá acontecendo aqui? É, então Vemos um problema Nosso amigo aqui Ele colocou duas picaretas na mochila E ele não sabe tirar Nossa, aperta B, cara B abre outro negócio Não resolve Ah, você vai ter que olhar É, porque o meu B abre a mochila, cara É, só tirar da mochila É, o meu também Ah, tá bom Poderia devolver meu machado aí? Eu peguei? Ah, eu peguei Ô, Rino Você se juntou aqui o mundo Você chegou agora? É isso? É, eu cheguei agora Tava até ali na ravina Pegando minério Ah, sim Cara, então como você tá sem nada Eu quero te contratar, mano Ah, contratar? Ah, como assim? Ó, vem aqui comigo Me segue E você também, Herbert Eu já vou te chamar E vou aproveitar Mas eu acho que tem algo bem intrigante por aqui O quê? Calma É que surgiu aqui perto da vila que eu tô fazendo Uma casa de pedra E eu tenho certeza que é sua Ela é sua? Ah, sim, sim, sim Perto da praia ali? É, então, cara Você já facilitou um pouco do meu trabalho Sabe por quê? Ah Eu ia te chamar pra gente estar fazendo uma vila aqui Você já chegou e construiu, mano Ah, é? Eu vi que tava todo mundo se aglomerando aqui Falei Eu que não vou ficar sozinho nesse mundo aqui Ah, então Ó, vem aqui Eu quero mostrar pra vocês Essa daqui é minha humilde residência, ó Onde tem alguns dos meus heróis Ó, vem aqui Pra abrir a porta Só uma dúvida, só uma dúvida O Gabislaw tá morando com você? Cara, ele invade minha casa sempre Por quê, mano? É porque eu tava passando aqui Quando eu vim me mudar E ele tava mexendo no seu zito E eu pensei Olha um ladrão Aí eu perguntei E ele disse que tava morando aqui Não, ele é folgado, cara Ele é folgado Ele deixou os minérios esquentando Eu precisava usar a fornalha, tá ligado? Aí, tipo, eu fui tirar os minérios daqui Guardei no baú E ele ainda me xingou, mano Ah, pra você ver? É, imaginei que ele tava roubando Pode ir uma pessoa dessa, velho? E, Rinos, eu quero te contratar, mano Ah, me contratar pra quê? Tipo assim Eu sei que você vai precisar muito disso daqui Que, no caso, é iridescente e tutrídio Que são as duas coisas que mais precisa Pra fazer armadura, certo? É, é bem carinho lá na loja Então, e eu tô fazendo... Ah, vai carinho aqui Olha o carinho aqui, ó Olha o carinho aqui, ó É, cara Não é tão caro, não Mas... Vai lá, né? Ele passou o roup... Barry, por que você fez isso? Foi sem querer, cara Esqueci que ele é humano Aí, ó Ele chegou aqui, ó Finalmente, cara Até que enfim, você tá doido aí Ô, qual foi, mano? Você dá muito dano Enfim Ô, Rinos, eu te dou, tipo Esses iridescentes e tutrídio que eu tenho Se você fazer um espaço Pra eu estar colocando Minhas armaduras de heróis, cara Só fazer um espaço mesmo Bonitinho Ah, tipo uma casa Uma sala de baús É, pode ser Tipo uma sala de baús Só que uma sala de stand de armadura, tá ligado? Ah, pode ser Eu faço Ah, então, ó Vou te dar aqui, ó 18 iridescentes e 24 tutrídio Você acha que tá bom? Ah, é Tá bom Pra mim, é Pra mim, tá no lucro E 60 diamante O Rinos, ele construtou, cara É verdade Isso é, isso pode ser útil, hein? É, então Já te dei uma dica E, bom É, futuramente Eu acho que vou contratar ele também Eu também tenho uma pergunta pra vocês, mano Vocês foram no SPA hoje? Que eu não fui Eu só passei por lá Tinha algum bicho esquisito por ali? Cara, agora que você notou Eu vi um negócio com... Tipo, sei lá Era um mob estranho Eu não tinha visto ainda Nossa, é porque, então Eu tenho... Eu tava com um nomezinho vermelho e tal Nossa, eu tô com esse livro aqui, ó E se liga Deixa eu ver Tá, tá Crazy 17 O mundo está em problema Ele passou aqui do meu lado O Gavis O cara roubou a fortaleia Nossa, que pilantra Ele nem conseguiu roubar Porque o inventário tá cheio Você viu isso? Esse foi o pior roubo Tá, mas vai aqui Que maluco otário Ele tentou roubar Com o inventário cheio, mano Que maluco burro Que maluco burro, mano Mas pode ir aí, é, bicho Tá, Crazy 17 O mundo está com problemas E precisa de você Tem um vilão muito poderoso Que você vai amar lutar com ele Como assim, cara? Amar lutar contra o vilão? Não sei E se você tá vendo ali no minimapa Tem algo vermelho lá, tá ligado? Ah, deve ser o Nick vermelho Bom, aqui tá falando pra você fazer o Homem-Aranha Aparentemente você já fez, né? É, fiz aqui já o Homem-Aranha, cara Cara, pior que esse negócio pode ser ele mesmo Por quê? Eu tenho uma teoria Se pediram pra você fazer o Homem-Aranha E é, tipo, um vilão Talvez seja um vilão do Homem-Aranha, né? Será, cara, que é um vilão do Homem-Aranha? Será? Vai que é um Dr. Topos, né? Bom, eu só vou saber se eu vou lá investigar Mas qualquer coisa vocês podem vir aqui Usar algos da minha casa e etc E fique à vontade na vida Muito obrigado, viu? Não, 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 não Roubar é uma coisa Roubar é outra, mano Que isso, eu ia devolver, cara Beleza, galera Olha esse Perry aqui Esse Perry meteu o assalto mesmo O cara veio com a pistola Já quebrou aqui o... O cara quebrou a minha fornalha Que isso, Perry? Eu sou um Perry diferenciado Nossa, eu vou embora desse Perry aí, mano Falou Meu Deus, rapaziada Só tem gente doida, mano O cara meteu no assalto com o Perry mesmo, véi Bom, mas eu vou investigar aqui o Spawn Até pra ver o que que tá acontecendo Uh, tem uma cápsula verde mesmo Com o Nick vermelho Duende verde Então esse é o vilão que eu tenho que derrotar? É Ele é o principal vilão do Homem-Aranha Então é óbvio que eu ia ter que lutar contra ele Bom, então vamos tá soltando esse carinha aqui E... Nossa, ele já tá vindo nervoso Calma, eu vou tentar prender ele Vamos tentar prender ele Ele tá ficando preso e agora vai Nossa, ele é forte, galera Ele é forte Nossa, ele é muito forte Eu vou tentar ativar meu Sensor-Aranha Não dá certo Ele é bem poderoso Que isso, cara Da onde o Duende Verde é tão forte assim, véi Tá, impact Toma Vamos tentar pegar esse daqui O bom que eu tô combando ele de teia, cara Caiu no buraco, já era Nossa, não já era nada Ele é bem forte, que isso Ele arranca muita vida Boa, derrotei o Duende Verde, cara É, eu acho que derrotando o Duende Verde Minha missão foi concluída Tchau, tchau